Eliminação A Fazenda 14, a última eliminação da Fazenda pessoal, é isso mesmo. Lembrando que depois dessa eliminação estaremos aí com a final totalmente formada. Bárbara Borges, Bia Miranda, Irama Alfitano e Pelé acabaram ficando na última roça de A Fazenda 14. A Berlinda que acabou sendo formada após a eliminação de André Marinho. O músico recebeu apenas 3,49% dos votos, assim para permanecer na atração e também na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. E com mais uma eliminação concluída, a apresentadora Adriane Galisteu pediu que os quatro roceiros fizessem a sua defesa como já é de costume. Babi foi a primeira a pedir para o público para permanecer ainda no reality show e pediu obrigado de ter chegado até aqui. Em seguida foi a Bia Miranda que pediu também para permanecer na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. Depois veio o Irama Alfitano que também disse que jogou limpo, honesto e verdadeiro jogo inteiro e que acha que merece chegar na final e pediu também muito voto aí para o público. Por último foi a vez do Pelé, ele disse que precisava levar a vida da família, do filho e da mãe dele que está contando com vocês aí para chegar também na final. Mas infelizmente o público acabou decidindo aí quem iria ficar para a final de A Fazenda 14. Lembrando que nos resultados da enquete pela parte da manhã, a Bia Miranda seguia como a favorita, a Babi em segundo lugar e o eliminado estava sendo o Pelé aí com baixa rejeição. Pela parte da tarde os resultados mudaram, aonde a Babi foi para a primeira posição sendo a favorita para permanecer, a Bia em segundo lugar e o Irã em terceiro lugar. E quem deixou o reality show hoje nesta última eliminação de A Fazenda foi o Pelé. Infelizmente chegou até a final, mas não conseguiu vencer a Roça. E aí pessoal, o que vocês acharam desta eliminação? A última eliminação de A Fazenda foi justa ou injusta? É o Pelé realmente merecia ter deixado o reality show ou não? Já desce aqui, já comente logo abaixo deste vídeo e a gente volta que depois é claro. Com mais conteúdos de A Fazenda 14 para vocês. Lembrando que a final é dia 15 aí.